Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Programa este que vai ao ar todos os dias, através da TV Evangelizar, através dos nossos canais, na internet, YouTube, Facebook, também através do WhatsApp. Que bom que você medita junto conosco, que bom que você acolhe a palavra, que bom que você se esforça. Assim nós percebemos esse esforço, quando você manda a sua mensagem, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Há sempre um desejo que brota do nosso coração, buscando uma transformação interior, uma transformação de vida. E é assim que nós queremos vivenciar esse dia, buscando a transformação da nossa vida. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. O texto diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, O Evangelho de hoje é a sequência, a continuação, do Evangelho de ontem. E ontem nós víamos Jesus nesse embate, né? Conversando e expulsando o demônio. E a partir desse momento, começa aquela confusão pelo excesso de palavras do próprio reino construído pelo demônio. A partir desta realidade, nós vemos que ali do meio da multidão, uma mulher se levanta e diz, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. A partir desse momento, nós percebemos uma atitude de catequese de Jesus Cristo. Vocês recordam, há poucos dias atrás, nós meditávamos sobre o retorno da missão dos 72 discípulos. E aqueles discípulos estavam muito felizes, porque tudo aquilo que eles tinham se proposto a fazer, tinha dado certo. E aí Jesus diz para eles, Vocês podem até se alegrar por isso, Mas esse não é o motivo da alegria plena. O motivo da alegria plena é que os seus nomes estão escritos no céu. Hoje nós vemos algo semelhante. Jesus não está menosprezando a sua mãe. Jesus está dizendo, Isso é importante. Isso faz parte de um projeto de Deus. Mas é um projeto de Deus enquanto realidade terrena. O mais importante é realizar o projeto de Deus, É permanecer no projeto de Deus, E ter os nossos nomes escritos no céu. Muito mais importante do que simplesmente gerar, O mais importante é Ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Por quê? Porque o gerar, ele tem um tempo. Por exemplo, a geração de um filho. Leva nove meses. Claro que depois, em todo o período da criação. Mas aí nós percebemos que está em um âmbito cronológico. Quando nós meditamos a palavra de Deus E colocamos essa palavra de Deus em prática, Nós não estamos vivenciando simplesmente uma realidade cronológica. Cronológica enquanto seres humanos. Mas estamos buscando uma realidade celeste. Uma realidade muito maior. Que é a construção do próprio reino de Deus já aqui na terra. E esse é o motivo de alegria imensa. Esse é o motivo de felicidade. Por isso, nós olhamos a palavra de Deus E nós vemos que a palavra de Deus sempre nos desafia. Mas, Jesus nunca nos prometeu facilidades. Ah, vem comigo e tudo será tranquilo. Sempre é aquele desafio. Carregue a sua cruz, siga os meus passos. Sempre é essa realidade que é trazida às claras. E Jesus nos promete uma coisa. E vocês serão felizes se vocês fizerem isso. Vocês serão felizes se vocês olharem para a palavra de Deus e colocarem essa palavra em prática. E nós percebemos que nós temos um desejo enorme de felicidade. Mas nós estamos buscando muitas vezes a felicidade em lugares errados. Pensamos que a felicidade é adquirir uma casa. Pensamos que a felicidade é adquirir um carro. Pensamos que a felicidade é status social. E a partir do momento que nós encontramos tudo isso, nós percebemos que ainda nós estamos vazios. Porque a felicidade verdadeira não está nessas coisas. A felicidade, estas coisas podem até nos auxiliar na felicidade. Mas elas não nos trazem felicidade plena. A felicidade é quando nós temos uma casa e trazemos Deus para dentro da nossa casa. A felicidade é quando nós temos o nosso carro e esse carro nos ajuda a aproximar das realidades de Deus. A construir o reino de Deus. Aí nós vemos que tudo vai se completando. Uma casa pode ser bonita, mas se ela não tem Deus, ela é uma casa vazia. Um carro, se ele não tem Deus, ele não leva a lugar nenhum. Às vezes até a própria perdição. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. O que é que de fato nos traz a felicidade? Não é simplesmente sermos geradores. De vida ou de uma vida nova. Nós precisamos nos recriar sempre mais. Gerar vida sim. Mas com os olhos voltados para Deus. Toda vida gerada não é uma vida gerada para o mundo. Mas é uma vida gerada para Deus. E é assim que nós precisamos educar também os nossos filhos. E educar também a nós mesmos. Refletir. Tudo isso que eu estou gerando dentro do meu coração aproxima de Deus ou do mundo. Os desejos que eu tenho, os sonhos que eu tenho, são para que eu esteja perto de Deus ou perto do mundo? Ah, eu vou trabalhar, trabalhar para adquirir coisas. E isso vai te trazer uma felicidade verdadeira? Apenas pense sobre isso. Se achar por bem, deixe o seu comentário. Ajude-nos a evangelizar. Que você possa levar a palavra de Deus a tantos e tantos corações sedentos de Jesus Cristo. Vamos receber a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.